Gente, vamos falando sobre saúde agora? Porque os profissionais da saúde já vão receber a terceira dose da vacina contra a Covid-19, viu? O novo público para essa terceira dose do imunizante foi liberado pelo Ministério da Saúde na sexta-feira, viu? E eles já vão começar a receber, então, essa dose de reforço. A Tati Sima é quem traz as informações agora. Depois dos idosos, agora é a vez dos profissionais da saúde a receberem a terceira dose da vacina contra a Covid-19. A resolução veio nesta segunda-feira, após o Ministério da Saúde liberar o reforço da vacina para este grupo. Nós vamos estar atendendo os profissionais acima de 40 anos que têm recebido a segunda dose pelo menos há seis meses de intervalo. Nas unidades de saúde, no período da manhã, das 8 às 13 e aqui na central, a partir das 2 até as 18, estaremos vacinando essa semana toda. Por enquanto, três grupos podem receber a terceira dose da vacina contra a Covid-19 em Três Lagoas. E são eles, os idosos com mais de 60 anos e que foram imunizados com as primeiras duas doses há quatro meses. Também, os pacientes imunossuprimidos, que foram imunizados há pelo menos 28 dias. E os profissionais da saúde com mais de 40 anos e vacinados há no mínimo seis meses. Profissionais da saúde podem receber a dose de reforço. São eles médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e dentistas. Todos os trabalhadores deste setor de Três Lagoas podem ser imunizados novamente agora com a dose da vacina da Pfizer. Desde que tenham recebido a segunda dose há seis meses, ou seja, até o final do mês de março e que possuam mais de 40 anos de idade. A Secretaria de Saúde estima que mais de 800 profissionais da saúde em Três Lagoas atendam essas exigências e poderão ser vacinados nesta semana. Nós estimamos no município, são 830 profissionais que vão estar recebendo nesse momento, que estão dentro deste critério. Por enquanto, a procura pela terceira dose está tranquila nas unidades de saúde, como explica a Ketria Santos, que é estagiária em enfermagem na unidade de saúde do bairro Interlagos. Como essa resolução foi publicada agora nesta segunda, provavelmente a partir de amanhã já vão começar a procurar unidade de saúde e aí sim que o fluxo vai começar a ficar maior. Para o restante da população, a campanha segue normalmente nos postinhos e na central de imunização. A CIDADE NO BRASIL